Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. De 18 a 23 de março, Brasília vai reunir os principais especialistas mundiais e cidadãos interessados em discutir a preservação de uma das principais riquezas naturais. O 8º Fórum Mundial da Água vai contar com a participação de mais de 150 países. E os visitantes estrangeiros vão encontrar o apoio de estudantes da Rede Pública de Ensino de Brasília. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Olá, pessoal, e bem-vindos à Brasília. Olá, amigos, bem-vindos à Brasília. Olá, amigos, bem-vindos à Brasília. Olá, Brasília. Bem-vindos a Brasília. Olá, pessoal, e bem-vindos à Brasília. Olá, olá, todo mundo. Bem-vindos à Brasília. Não importa qual a língua e de onde vem, quem chegar na capital federal para participar do 8º Fórum Mundial da Água será com certeza bem recebido. Diariamente, cerca de 200 voluntários da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, como estes aqui, vão recepcionar as mais de 7 mil pessoas de 150 países que vão participar do Fórum Mundial da Água. É o caso do estudante Felipe Duarte. Ele confessa que não vê a hora do Fórum começar e de poder praticar o inglês. A expectativa está a mil por hora, né? É o meu primeiro evento, então eu estou bem ansioso. Espero poder conhecer pessoas novas, treinar tudo o que a gente aprendeu aqui dentro da escola e pôr em prática, né? Conhecer é sempre bom. E se alguém precisar de informações em alemão, o Darcy Neto vai poder ajudar. Ele conta que já participou de outros eventos internacionais e garante que está preparado. É uma experiência bastante inovadora. Conhecer novas culturas, conhecer novos vocabulários, novas pessoas. Para mim, a parte mais difícil de participar de um evento desse é a maneira de postura, de como se apresentar para um estrangeiro e além do domínio da língua. O professor e supervisor dos alunos conta como eles vão poder ajudar os participantes do Fórum. Nós vamos ter representantes dos alunos em cinco idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão e japonês. Eles já possuem o conhecimento prévio porque eles já são nossos alunos. A gente refina com eles o vocabulário mais específico, porque eles vão precisar de direções mais específicas, um vocabulário de comida mais específico, que inclua itens alergênicos, que inclua comidas que as pessoas possam ou não ter problemas. Eles também têm que saber dar orientações sobre a cidade, um pouco sobre a história da cidade, um pouco sobre os pontos turísticos, o que fazer em Brasília. São alunos que são da rede pública. Eles não têm condições de viajar para outro país, na sua grande maioria. Então, esse é um espaço que eles podem exercer na prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. E aí até surgirem novos talentos, porque eles começam nessa socialização, nesse compartilhar, nessa troca de experiência, começa a mudar muita coisa na cabeça desses jovens e eles podem realmente despontar no mercado de trabalho. O oitavo Fórum Mundial da Água deve atrair 40 mil pessoas para a capital federal. E para receber todo esse público, os preparativos na cidade já começaram. Além da estrutura do encontro, que já está quase pronta, hotéis, bares e restaurantes vão oferecer serviços especiais aos turistas. Muita expectativa para o maior encontro mundial da água, que acontece em Brasília de 18 a 23 de março. E para receber os participantes de mais de 100 países, a cidade passa por uma série de preparativos. A estrutura do evento já está quase toda pronta. Eu diria que nós estamos bastante avançados, está tudo dentro do cronograma. A cidade de Brasília irá receber, com toda a estrutura pronta, os mais de 40 mil visitantes. Hoje nós estamos com 80% do fórum preparado. Já iniciamos a segunda etapa do processo de preparação, que é a recepção dos expositores montando os seus próprios espaços. As atividades vão ocorrer em dois lugares. No Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e nessa estrutura que fica aqui, no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília, Managarrincha. Aqui, uma novidade será a Vila Cidadã, um espaço reservado para debates, atividades culturais, exposições e uma área de alimentação. E falando em alimentação, os restaurantes da cidade prepararam um esquema especial para receber os turistas. Um cardápio inglês, alguém que fale, pelo menos o inglês nos turnos, para poder atender, para atender esse público. E a gente está fazendo promoções também. Neste restaurante, o prato escolhido para conquistar o público foi essa muqueca de camarão tradicional dos estados da Bahia e do Espírito Santo. Na receita, ingredientes tipicamente brasileiros, como o leite de castanha do Pará e o azeite de dendê. O cheiro está uma delícia e eu não vou resistir não, viu? Vou provar. A rede hoteleira da cidade também está na expectativa para receber os turistas durante o evento mundial das águas. O esperado é que cerca de 90% dos quartos sejam ocupados. Temos uma rede hoteleira com capacidade enorme de meios de hospedagem, temos um sistema de gastronomia que é considerado o terceiro polo gastronômico do Brasil. Então, tudo isso junto e com o empenho do próprio governo em tentar fazer o melhor para a cidade, eu acho que nós teremos um evento que vai ter uma repercussão não só nacional, mas mundial. E com isso nós teremos oportunidade de trazer para a capital da República novos eventos com essa envergadura. Nós temos tudo para deixar registrado o sucesso desse evento e o meu desejo é que venha mais. E olha, para participar do Fórum Mundial da Água é preciso se inscrever no site do evento. O endereço é este aqui que aparece para você aí na tela. E a TVNBR transmite hoje à noite o programa especial oitavo Fórum Mundial da Água com uma entrevista exclusiva do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Acompanhe com a gente a partir das 8h10 da noite, logo após a última edição de hoje do Repórter NBR. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.